E aí galera, aqui é o Delfias e vamos continuar jogando Trine 2. E aí galera, aqui é o M. Tudo bom com vocês? Ué, eu tô pulando aqui, ó. Já tô jogando. Não, cara. É uma tela inicial jogável. Vamos pro pântano dos Linquins. Vamos ver pra onde a gente vai, né? Porque eu nem me lembro, mas... Olha, apareci. É, eu também não tô lembrado muito, mas vamos relembrar. Calma, cara. Não me machuca. Opa, opa, opa. Calma, calma. Calma, calma. Usa o escudo. O bagulho aqui é assim, ó. Calma. Opa. Caralho. Relaxa, relaxa. O que é? Sobe lá, sobe lá. Aqui é Lego lá, já, pá. Será que dá pra subir aqui, cara? Cara, eu saí pulando aqui, não sei nem o que que tem aqui embaixo. Vem aqui. Não sei não, acho que esse daí não é coisa boa, não. É não, mas ele tem uma coisa boa ali. Cara, tem um negócio ali, eu quero saber o que que é. Cara, eu preciso de você aqui. Pô, sai de mim. Deixa eu traçar lá. Vamos pegar o cara. Opa. Vamos pegar o cara lá. Vamos pegar o cara lá. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Ninguém vai sair impune. Tchau. Calma, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá pegar aquele bagulho que deixou lá. Aguenta aí. Não, só eu já basta, cara. Ó, tem um bagulho lá em cima. Vai lá em cima buscar? Uma coisa que a gente, eu tava vendo. A gente, ei, eu acho que ganha habilidade nesse jogo, cara. Talvez tenha como upar habilidade, não sei. Tem, tem um botão aqui que vai, pô. Então, a gente tem que explorar mais isso. Sim, com certeza. É, porque enquanto tá fácil, né? Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui com... Ah, eu acho que eu tenho que puxar isso, será? Ah, não. Me dá o... Deixa eu pegar ele. Ah, não foi, não. O que eu tenho que fazer aqui? Não sei. Fica lá isso aqui. Fica lá, hein, meu irmão. Dá lá. Só matar. Tá aqui, marreta do não sei o que. Cadê? Apareceu ali. É, deve ser pra eu subir e fazer isso, né? Mas... Vira o mago aí, vê se você consegue me botar aqui pra cima. Não dá pra usar, pra não se consegue subir na caixa. Eu consigo subir na caixa, cara. Faz uma caixinha aí, vai. Deixa de ser pão duro. Calma aí, calma aí. Vou fazer uma menor agora. Não, sobe a caixa. Você não vai conseguir fazer duas caixas, cara. Pronto. Viu? Não dá. Ele só bate quando chega no chão, né? Então, faz outra... Deixa eu empurrar a caixa pra cá. Cara, talvez seja habilidade, cara. Calma, calma. Calma. Beleza. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Eu vou subir, mas não dá pra subir assim, né? Oh! Pô, aí tava quebrando no lugar errado. Tava achando que era madeira ali, tá ligado? Não, eu tava achando que era ali mesmo. Não, eu tava achando que era madeira. Tava achando errado, compadre. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Não dá pra subir mais que isso. Não dá não? Vai dar agora, ó. Tem um coração aí. Caixa mágica. Não dá. Sobe aí, sobe aí que é a caixa. Vou subir. Se liga, hein? A arquitetura, vai. Sobe mais. Ela travou aqui. Quebrou lá. Aí, pô, coisa simples, cara, pra fazer. Sobe aqui na... 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 Na torre aqui. Calma, bota a caixa lá do outro lado, cara. Certeza? Isso. Calma. Um, dois, três e vai. Vai, garoto. Pega aí. Be happy. Peguei tudo, cara. Eu acho que tinha coisa pra frente, hein, cara. Não tinha não? Não sei. Tem não, tem não. Vambora. Bora. Cuidado aí, a plataforma, hein. Me fudir. Nossa senhora. Sai daí, sai daí. Pô, a mal rir, mano. Eu mole, cara. Já tu volta, hein. Perta um botão aí que tu volta. Tô apertado, pô, tá... Ah, eu coloquei. Tá garoteando, cara. Cara, esse... Goblin tá foda. Tá garoteando, tá garoteando. Matei o cara. Vai, vai. Mata ele. Mata o bichão aqui. Mata o bichão. Ficam caindo, pô. Vai você aqui, eu acho que é melhor. O bagulho aqui em cima, aqui embaixo, pô, não... Desce aqui no buraco do vento aqui, hein. Então bora ver aqui. É, tem alguma situação aqui. Será que dá pra cair na água? Dá. Uma situação aqui. Deixa eu girar a situação aqui. Ó, caixinha. Mas não é pra cá. Mas já resolve, né, cara? Opa, olha aí. Caraca, hein. Engenharia pura. Aí, já tô aqui, ó. Já subi, ó. Esse é um cara exemplar. Ih, mano, dá pra subir mais que isso, eu acho. Ó, aí, garoto. Entendeu? Tem que subir ele pra pegar aquele bagulho ali, ó. Calma, não precisa não. Calma aí, deixa eu puxar a parada ali. Sobe ali, pô, pra pegar os itens, cara. Calma aí, vem pra cá pra ver se tem alguma coisa aqui. Tá onde? Acho que é continuação, pô, aqui. Vamos subir pra ver o que que é. Será que é? Não, é save point, né? Sim, sim. Pra cima tem alguma coisa. É, se aparecer tem que ter, né? É um itenzinho. Já pegou? Já, já. Ah, não tem nada, cara. Só item, cara. Ai, escorreguei. Bora, 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 bora pra frente. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver, vamos ver como é que upa esses personagens aqui. Ih, é, dá um. 5 pontos de habilidade. Aprisionar monstro. Custo 3. Esse é o mago, né? Tu pode escolher o meu também. Conjurar 2 itens. 2 itens são 2 caixas. 3 itens. Custo 2. Ó, fazer 3 caixas vai ser muito bom, hein? 4 itens. Fazer 4 caixas, 3. A gente pode ir... O que que é aquilo ali? Aquele último ali? É o que? Magnetizar metais. Não, aquilo ali, ó. Do lado. O veracão é a tábua? Não sei o que é isso. É, por enquanto as caixas são as melhores, né? Eu acho. Ah, então vamos comprar aqui e conjurar 3 itens. Custo 2, né? Se der pra fazer isso. No caso custou 3, né? Porque... 2 e 3. Tu fez o teu custo 5 todo, né? Não é isso? Opa. Foi? Tinha 5. Gastei 3. Tem 2 ainda, né? Não. Matemática base. Tem 2 e 3 ali, cara. Então, porque isso aqui é conjurar 2 caixas. Ao custo de 1. Ponto. De habilidade. E o de baixo? Um e os outros, né, cara? Flecha. Flecha de fogo. Bagulho bolado aqui, ó. Eu tenho alguma coisa? Eu acho que tu usou tudo. Não, cara. Isso eu acho que é nosso, né? É para os personagens. Flecha de gelo. Movimento curtido. Desfaço furtivo. Flecha explosivo. Acho que flecha de fogo é uma boa. Deve dar um bom dano nos... Nos inimigos. É, eu vou comprar isso aqui. E acaba a... É, porque ela não tem como atacar. Só... Exatamente. Isso aqui tem um bagulho aqui que... Ele se vira bem só com a espada. É, isso daí é uma retada ali. Posso conjurar 1. Jura 2. Jura 3. Que maravilha. Nossa, que coisa lindo. Tecnologia. Deve ter que a minha flechinha aqui, já tá. Aposto. Vambora. Vou botar o bicho pra cá pra te ajudar. Vambora. Não, já é pra ter ido, cara. Merda. Tava no embalo, mal. É complicado, porque fica jogando a parada. Ah! Não, tô esperando aqui, hein. Deve vir aqui pra você aqui, ó. Vixe, cara. Que bode, amor, hein. Que bode, amor, hein. Que a mergueira. Eita. Flash de fogo, cara. Flash de fogo, cara. Eu não tô com ela, esqueceu? Esqueci, cara. Então não. Eu só tô com o homem. Eu tô batendo num cara aqui. Um mago aí. Ah, o cara que tá defendendo. Cara, esquece ele. Vai no outro. Cadê uma caixa aqui? É só o que eu faço. Faz uma caixa aí. Faz uma caixa aí. Caraca, tu me prendeu, maluco. Que isso? Tá doido. Caralho. Que estupidez foi essa, cara? Me explica. Pô, meu irmão. Tem que tá testando ali. Ó, bora. Agora eu vou botar a bolinha. Vem cá, vem. Bom. Bora, bora. Pronto. Mateu de engraçado. É, bora. Sobe, pô. Contigo mesmo aí. Ah. Tá ruim, irmão. Tem mole ali. Não. Como assim? Vai, vai pra baixo. Calma, irmão. Não, tem um puzzle aqui. Eu sei, cara. Eu sei. Eu já percebi. Primeiro a gente chega aqui. Pago. Destrói as caixas aqui, na moral. Tem puzzle nenhum não. É só tu ficar em cima. Tem que jogar água aqui. Isso. Pronto. Tem que puxar a caixa pra cá. Isso, garoto. Não pode ser uma caixa furada, né? Se não, a água não vem, né? Ou se não se põe outra caixa em cima, né? Pronto. Oi? Opa. Segura aí. Não, o cara é ali, ó. Aí. Segura aí, segura aí. Segura aí pra nós cultivar aí. Pronto. Ó, tem uma passagem secreta aqui, quase certeza. Só item, provavelmente. Tem alguma coisa aqui? Opa. Não, acho que não, cara. Vambora, vambora. Vambora. Essa folha vai cair com o Nordon, vai não? Ah. Achei que a folha com o Nordon... Flecha de fogo, maluco. Porra, até cego, hein? O cara é na tua frente, cara. Ih, meu irmão. Vamos enfrentar aquele cara do Harry Potter, tá ligado? Queira aí? O cara não deu nem tempo, mano. Vamos, deixa eu bater nele aqui. Será que eu consigo segurar essa arma dele? Não sei. Isso aqui eu tô batendo nele aqui, cara. Dá pra p***. Cada última vez que você usou uma caixa, você me p***. Vai, praia. Tem uma alavanca aqui, ó. Vou puxar a alavanca, como que acontece? Distrai ele aí. Não trai pra cá não, cara. Pariu, hein? Tá, tá. Vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Segura ele aí, segura ele aí. Fica pulando, fica pulando. Não, cara. Não, cara. Não. Vai, cara. Aí, ó. Era essa hora que eu tinha que aproveitar pra bater nele. Que alavanca me trouxe? O que ela fez? Não fez nada. Acho que nada. Abriu aqui, ó. Vambora. Ué, mas não vai... Ué, mas não vai... Dá pra eu matar ele, cara. Olha lá, viu? É, dá pra eu matar ele. Quer matar ele? Taca a flecha de fogo nele aí. Ó, no calcanhar, meu irmão. Ó, headshot. Olha só, tô massacrando, hein. O bagulho é assim, meu irmão. Eles mataram a flecha de fogo, mas como eles vão lidar com a bruxa? Que bruxa, meu irmão. Que bruxa, meu irmão. Que bruxa, meu irmão. Deixa eu ficar aqui no canto, meu irmão. Taca uma flecha aqui nesse bagulho aqui. Desconfio que seja alguma coisa. Não. No centro. Tem que acertar no centro, cara. Cara, tá acertando. Sei que tá meio cego, mas... Não no centro. No centro. Isso aí aí. Não é nada. Vambora. 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 E agora esses gás aí? Gás você coloca por cima, né, cara? Você tem a cordinha aí e tá reclamando. Não, eu tô falando com você. Ah, eu já sei qual é a situação aqui. Então, usa o mago e vai fazendo o cachinho. Ah, isso anda? Você tem que... Isso anda não, a gente faz andar, né? Fica pendurado, calma. Circo de solé aí, rapaz. Eu não sou muito bom motorista. Tá ficando tudo errado aqui. Olha, não sei como é que esse negócio tá conseguindo ficar em pé, hein. Opa! Opa, cuidado aí, hein. Não, não, não seguro pela sua vida. Destransforma aí, destransforma aí. É muito difícil. O quê? Ué, tem um negócio ali, ó. Eu acho que é checkpoint. Tem nem mais nada pra lá, não. Ué, tu nem alcançou ali. Pronto. Vambora. Cuidado com os ataques surpresos, hein. Ih, meu irmão. Tem uma neva aqui escura. Ó. Olha só quem é. É o Trine. O Trine aparece de novo. Vamos ver o que ele tá aprontando, né? Onde está agora? Onde está agora? A porra de uma porta gigante, com uma máscara feiosa. Tem que entrar aí, né, nesse buraco preto aí. Uma grande casa na árvore. E o Trine quer irmos lá. O Trine pode nos levar a uma boa prazer por um mudança. Mas, tá vendo? Foi meu pensamento. É, galera, esse vídeo vai ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado da continuação do Trine 2. E aqui é o Deus que está se despedindo. Muito obrigado pela vossa audiência. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.